Olá, hoje o que eu gostaria de analisar com vocês são os movimentos, mais especificamente o papel do nosso córtex cerebral na organização, no desencadeamento de movimentos. Em uma outra aula nós vimos o papel do córtex cerebral no processamento das informações sensoriais. Hoje eu quero analisar o papel do córtex no processamento dos movimentos. Para tanto, o conhecimento da estrutura do córtex cerebral é importante, as funções do cerebelo, as funções dos núcleos da base e também ter um conhecimento das vias, da anatomia, das vias de projeção que partem do córtex cerebral em direção à medula espinhal, aos neurônios motores lá da medula espinhal. Primeiro a fisiologia dos movimentos e os componentes dos movimentos. Eu quero dar um exemplo relativamente banal dos nossos movimentos, dissecar assim esses movimentos e o controle nervoso desses movimentos. Então nós temos aqui uma pessoa que enxerga uma bolinha que está caindo e ela quer pegar a bolinha. Então ela executa movimentos para a bolinha cai e chega finalmente na mão dela. Se nós registrarmos a atividade dos músculos, de alguns músculos envolvidos nesses movimentos aqui, nós vamos ver aqui a ativação, a atividade elétrica do bíceps, o tríceps, o flexor radial do carpo e o extensor radial do carpo. Esses dois últimos aqui são ali músculos localizados no punho. Então o que a gente vê nessa figura de importante assim? A gente ao analisar a figura, observa que antes do impacto da bolinha que ocorre nesse momento aqui, nós já temos contrações musculares. Aquele membro que quer agarrar a bolinha já executa movimentos, já executa contrações musculares preparatórias ao impacto aqui da bolinha, que a pessoa enxerga e naturalmente quando ela enxerga, ela também lá o seu córtex cerebral processa a informação sensorial. Olha, bom, deve ser talvez uma bolinha de tênis que pesa uma certa quantidade lá, tem um certo peso que a pessoa conhece previamente. Então há uma preparação antes de efetivamente ocorrer o movimento que é quando a bolinha cai ali na mão da pessoa. Claro, quando a bolinha cai, o que nós temos? Quando a bolinha atinge a mão desta pessoa, nós temos outros sinais sensoriais importantes. Ou seja, nós temos sinais sensoriais aqui tanto de receptores pró-proceptivos localizados nos músculos, nos tendões, nas cápsulas articulares, que efetivamente medem as qualidades do estímulo e as características do estímulo. O peso dele, a velocidade com que ele veio. Então, esses receptores, por mecanismos de feedback, ou seja, de retorno dessa informação, retroalimentam os músculos de tal forma que a contração daí sim é ajustada efetivamente ao objeto que está sendo alvo desse movimento. Então, nós temos movimentos que são feitos antecipadamente, sem as informações sensoriais mais precisas do movimento. Há outras informações sensoriais, por exemplo, visual, mas não precisamente do objeto. Quando o objeto cai aqui na mão desta pessoa, sim, aí ela recebe informações mais precisas a respeito, por exemplo, do peso dessa bolinha que cai. E isso retroalimenta a contração muscular. Um outro aspecto importante a ser analisado aqui nessa figura, é que tanto músculos flexores, como por exemplo o bíceps, quanto extensores, como por exemplo o tríceps, se contraem ao mesmo tempo. Neste caso aqui, nós temos a contração tanto dos músculos flexores como extensores, e isso promove uma estabilização da articulação. A articulação se mantém relativamente rígida naquela posição. Quando tanto flexores e extensores se contraem ao mesmo tempo, a tendência é que a articulação fique rígida. E isso é importante para a execução do movimento que essa pessoa deseja. Então, num diagrama, a gente pode analisar os movimentos que são executados aqui finalmente, considerando dois aspectos organizacionais desse movimento. Um aspecto que é o planejamento e a programação dos movimentos. Ou seja, os movimentos são planejados, são programados. E existem estruturas do sistema nervoso central que executam essa função, planejam, organizam o movimento. E há outras partes lá do nosso sistema nervoso central que são os executivos, são os executores daquele movimento que foi organizado e planejado previamente. Então, por exemplo, quanto ao planejamento e programação, nós temos estruturas muito importantes, aqui como os núcleos da base, as áreas corticais pré-motoras, o córtex sensorial associativo, o córtex sensorial associativo, por exemplo, no caso ali da bolinha que está caindo, esse córtex sensorial associativo, ele fornece informações a respeito da qualidade, das características daquele estímulo. E também, lá do cerebelo, especialmente os hemisférios cerebelares, que organizam e planejam o movimento. Já o córtex motor primário, lá o giro pré-central do córtex motor primário, ele é mais um executor, um executivo desse movimento. Há também informações de sinais de retroalimentação, sinais de feedback que venham de receptores lá, periféricos, e que atuam, por exemplo, em núcleos relacionados ao cerebelo. Por exemplo, o núcleo vestibular, um importante núcleo na manutenção do equilíbrio. Portanto, em qualquer movimento que a gente faça, o aparelho vestibular também deve ser acionado para organizar a postura do corpo em relação ao objeto que, a execução do movimento, melhor dizendo. Então, o aparelho vestibular atua mantendo uma postura adequada ao movimento que se quer ou se planeja executar. E esse é um sistema, então, de retroalimentação, que traz informações lá da periferia e atua sobre o córtex motor, que, por sua vez, volta e o córtex motor vai atuar lá nos neurônios motores da medula espinhal. Então, eu quero, primeiro, analisar o aspecto do planejamento do movimento. Planejamento dos movimentos. Essa é uma experiência que eu acho muito interessante. Aqui nós estamos vendo a superfície do córtex cerebral de uma pessoa e é registrado o fluxo sanguíneo nesse córtex cerebral. O fluxo sanguíneo cortical é uma medida importante porque ele é uma medida importante da atividade do córtex cerebral. Ou seja, quanto maior o fluxo de sangue por uma determinada área, maior a atividade daquela área. Então, existe uma correlação entre fluxo sanguíneo e atividade daquela estrutura neural. Então, o que ele faz aqui é um movimento bastante simples, é simplesmente fazer a flexão do dedo. Esse movimento único, assim, de flexão do dedo, ativa aqui o giro pré-central, ou seja, o córtex motor primário, mas, eu enfatizo, e isso é importante, ativa também o córtex sensorial primário. Ou seja, existem neurônios motores no córtex sensorial primário que se projetam para os neurônios motores da medula espinhal envolvidos nesse simples movimento de flexão do dedo. Então, não é apenas o córtex motor primário, mas também o córtex sensorial primário que está envolvido em movimentos, em execução de movimentos. Bom, se, nessa segunda figura aqui, se, além de executar o movimento, a pessoa pensa na execução do movimento, imagina o movimento, imagina o dedo fazendo o movimento de flexão. Não apenas a execução pura e simples, mas sim imaginar essa flexão do dedo. Aí, nós já temos a ativação da área motora suplementar, que é uma área pré-motora, ela está à frente do giro pré-central, está à frente do córtex motor primário, é a área motora suplementar. E, mais interessante, nessa última figura aqui mais abaixo, quando a pessoa simplesmente imagina o movimento de flexão do dedo. Imagina, ela não faz a flexão do dedo, não, efetivamente não faz, mas ela pensa no movimento de flexão. Aí, somente a área motora suplementar que é ativada. Isso aqui ocorre sempre na nossa vida. Essa área motora suplementar, ela planeja o movimento, planeja o movimento. Quando que acontece isso? Acontece sempre. Mas, por exemplo, se vê bem claramente, lá o jogador de futebol vai bater o pênalti, entende? Ele para um pouco e depois ele faz o movimento. Ou um atleta lá na Olimpíada. O que ele faz? Antes de executar lá uma performance, uma sequência bastante complexa de movimentos, ele para, ele se concentra. O que ele está fazendo nesse momento? Ele está ativando esta área motora suplementar, organizando toda a sequência de movimentos que ele vai fazer. Ou seja, todo o modelo do movimento que ele vai fazer, todo o molde do movimento que ele vai executar, está sendo feito aqui nessa área motora suplementar. E ela atua sobre o córtex motor primário, que efetivamente vai, daí, executar o movimento, por ação de outras estruturas. Então, os movimentos são planejados inicialmente. E a área motora suplementar é importante para isso. O que eu quero analisar com vocês agora, então, são as bases neurais dos movimentos e as projeções descendentes sobre os neurônios medulares, que são os neurônios que farão a projeção para os músculos e nervando os músculos. Então, a visão clássica dos movimentos, do controle cortical dos movimentos, é essa. Nós teríamos, nós temos aqui a área motora primária, ou área motora 1, que projeta neurônios até a medula espinhal e fazem sinapse com os neurônios motores aqui da medula espinhal, que, por sua vez, esses neurônios motores da medula espinhal atuam sobre os músculos, promovendo os movimentos. Enfatizo sempre que essas vias descendentes, elas sempre fazem sinapse com neurônios motores ali na medula espinhal. E são esses da medula espinhal que atuam sobre os músculos. Eu quero acrescentar complexidade a esse quadro relativamente simples e linear de uma ação cortical sobre os movimentos. De fato, aqui do córtex motor, descem neurônios ou descem fibras nervosas que no seu conjunto vão formar o que se chama o feixe piramidal. Esse feixe piramidal atua sobre neurônios motores localizados aqui no corno anterior ou ventral da medula espinhal, mais especificamente os motoneurônios alfa e os motoneurônios gama, que são neurônios motores lá na medula espinhal que atuam sobre os músculos. O motoneurônio alfa sobre todos os músculos, o motoneurônio gama sobre as fibras musculares e intrafusais especificamente. Bom, esses neurônios motores, então, da medula espinhal, eles recebem a convergência de todas essas informações centrais que descem. Então, aqui do córtex motor, no entanto, o córtex motor também recebe informações de outras partes do córtex. Por exemplo, aqui do córtex pré-motor, como nós vimos antes, lá a área motora suplementar, por exemplo, organizando o movimento. O córtex pré-motor é muito importante, especialmente para organizar a sequência de movimentos. Nós fazemos movimentos e a sequência deles, desses movimentos, dessas unidades de movimento, é muito importante, assim, para o objetivo que se deseja de um determinado movimento no seu conjunto. Então, o córtex pré-motor também atua sobre esse córtex motor primário. Eu enfatizo aqui também, como nós tínhamos visto antes, que o córtex sensorial somático primário, ali no giro pós-central, ele também contém neurônios piramidais, neurônios que descem e vão fazer parte, descem até a medula espinal, que vão fazer parte do que se chama o feixe piramidal. Portanto, não somente o córtex motor primário, lá no giro pré-central, mas também o córtex sensorial primário, no giro pós-central, eles contribuem com neurônios descendentes, que vão atuar sobre neurônios motores, lá na medula espinhal. Enfatizo também, nessa orquestração, o papel dos núcleos da base. Estão colocados aqui em amarelo, o caudado, o putame, o globo pálido, a substância negra, o núcleo subtalâmico, são chamados núcleos da base. E esses núcleos da base, eles fazem parte, são estruturas importantes lá no planejamento e na organização dos movimentos. E esses núcleos da base, como eles atuam? Eles se projetam via tálamo, né? Se projetam para o tálamo, e do tálamo, são enviadas projeções para o córtex motor. Então, os núcleos da base, eles têm uma ação indireta, eles atuam modulando a atividade cortical-motor. Atividade cortical-motor. Esse é um papel importante dos núcleos da base sobre a organização dos movimentos que são executados pelo córtex motor. Uma outra estrutura muito importante, como eu imagino que todos vocês estejam familiarizados, é o cerebelo na organização dos movimentos. O cerebelo é uma estrutura muito importante na organização dos movimentos, especialmente a parte mais recente, evolutivamente, lá do cerebelo, o que se chama o cérebro cerebelo, lá nos hemisférios cerebelares. Os neurônios corticais cerebelares, eles enviam projeções para esses núcleos profundos. Esses núcleos profundos se projetam ou para o tálamo, e do tálamo para o córtex motor, ou também para núcleos motores subtalâmicos, por exemplo, aqui o núcleo rubro. Então, o conjunto dessas ações, e essas são algumas delas, o conjunto dessas ações é que dá origem a movimentos que são adequados. Movimentos que têm velocidade adequada, que têm força adequada, que têm comprimento, ou seja, a metria dele adequada. e a adequação, especialmente, da sequência temporal com que eles são executados, por exemplo, para escrever ou para digitar ali no celular as várias coisas que a gente digita, é necessária uma sequência bem ordenada. O conjunto, ou seja, a integração de todas essas funções, córtex pré-motor, córtex sensorial somático, córtex, perdão, os núcleos da base, o córtex cerebelar, todas essas estruturas no seu conjunto atuam, são integradas, a função de todas elas é integrada, e dão origem à atividade dos neurônios motores aqui na medula espinhal. Então, concretamente, o que eu quero dizer é que essas estruturas todas funcionam conjuntamente, fazendo uma analogia como uma banda de música, por exemplo, tem vários instrumentos lá, e alguém que canta, se um dos instrumentos, por exemplo, sofrer uma pane, não funcionar em um determinado momento, bom, a música até pode continuar, claro que com deficiências. Então, aqui, o comprometimento de qualquer dessas partes aqui, e daí são conhecidas as doenças que há, por exemplo, aqui nos núcleos da base, mais conhecida lá, a doença de Parkinson, mais comum, na verdade, mais prevalente, a doença de Parkinson, são comprometimentos que alteram os movimentos executados por uma pessoa, ou lesões cerebelares, de qualquer natureza, também podem alterar os movimentos, pela deficiência da sua ação sobre as áreas executivas, sobre os neurônios motores que estão aqui no giro pré-central do córtex cerebral. Bases neurais dos movimentos, organização somatotópica das áreas corticais motoras, organização somatotópica das áreas corticais motoras. Então, essa também é uma visão clássica, nós temos aqui o córtex motor primário, ali no giro pré-central, a área motora suplementar, o córtex pré-motor, e nessa área primária, motora primária, nós temos uma organização somatotópica, ou seja, a organização das várias partes do nosso soma, do nosso corpo, como um mapa, um mapa no córtex cerebral das várias partes do nosso corpo do ponto de vista motor. Então, aqui nós temos as pernas, ou seja, neurônios do córtex motor primário que estão envolvidos com movimentos das pernas, movimentos dos neurônios corticais envolvidos com movimentos dos braços. Está aqui, neurônios, motores corticais envolvidos com movimento do rosto, por exemplo, de músculos localizados ali no rosto, que são, aliás, muito importantes no fásceas, né, no fásceas que a pessoa tem. Além de outras estruturas corticais que também são importantes para a execução do movimento, dos movimentos. Agora, essa visão, assim, endereçada, de endereço único, está sendo, ou já vem há algum tempo, sendo questionada. Ou seja, de fato, não é um neurônio cortical que atua sobre um neurônio motor lá na medula espinhal que vai para um determinado músculo. Isso não é verdade. Diferentes músculos podem ser ativados pelos mesmos neurônios corticais. Ou seja, o mesmo neurônio cortical pode atuar, como mostra aqui, isso aqui é um neurônio descendente lá do, que vê lá do córtex motor, ele pode atuar sobre vários neurônios motores aqui na medula espinhal, sobre vários motoneurônios alfa ou motoneurônios gama que estão localizados aqui na medula espinhal. Como também mostra aqui nessa figura, o endereçamento não é ponto a ponto. Ou seja, um mesmo neurônio cortical pode ter uma ação divergente lá na periferia atuando sobre vários neurônios motores e mais do que isso, atuando sobre interneurônios que estão localizados ali na medula espinhal. E esses interneurônios, via de regra inibitórios, esses interneurônios, por sua vez, modulam a ação dos neurônios motores. Então, um efeito secundário ainda. Então, o neurônio cortical descendente atua sobre um interneurônio que, por sua vez, vai atuar sobre o neurônio motor alfa ou gama localizado aqui na medula espinhal. Essa figura é um exemplo do que eu acabei de dizer. Essa figura aqui é muito interessante. Isso aqui é a visão, a expressão da atividade de neurônios corticais de uma determinada parte do córtex cerebral. Então, esse retângulo aqui é um corte lá do... é uma parte, não é um corte, mas é uma parte do córtex cerebral. E essas espículas aqui demonstram a atividade de neurônios dessa parte do córtex cerebral. E aqui embaixo nós temos essa mesma parte do córtex cerebral medindo também a atividade dos neurônios dessa parte específica ali do córtex cerebral. E o que se vê aqui, então, por exemplo, para a contração do músculo deltoide, esta parte aqui específica do córtex é muito ativada. Conclusão, essa parte aqui do córtex cerebral está envolvida preponderantemente sobre... na contração deste músculo deltoide. Agora, se a gente olhar aqui na parte de baixo, nós vamos ver que essa mesma parte aqui do córtex cerebral está aqui e ela também está sendo ativada na contração de um outro músculo, o extensor radial do carpo, de um outro músculo. Então, esses neurônios aqui corticais, eles atuam tanto sobre o músculo deltoide quanto sobre o músculo extensor radial do carpo. É importante notar aqui na figura que existe uma dominância de representação cortical motor, uma dominância da função desses neurônios corticais. O que eu quero dizer com isso? que estes neurônios aqui, dessa parte do córtex cerebral, eles estão mais envolvidos, dominantemente envolvidos com a contração do deltoide. Eles também participam da contração do extensor radial do carpo, mas menos. Quem mais faz a extensor radial do carpo são esses outros neurônios aqui que também estão envolvidos com a contração do deltoide. Essa redundância de atividade é uma redundância, ou seja, vários neurônios atuando lá sobre a mesma função muscular. Isso é importante, ou melhor, isso tem como repercussão prática, clínica, a seguinte, se determinadas partes do córtex cerebral ficam comprometidas, comprometidas, determinados movimentos também estarão comprometidos. Mas outras partes do córtex cerebral podem vir a substituir aquela função. Podem vir a substituir. Dependendo um pouco da função, por exemplo, movimentos como o da fala, falar envolve contrações musculares muito complexas, muito complexas. Então, comprometimentos diária da fala são muito difíceis de serem recuperados. Falar é muito mais complicado, por exemplo, do que outros movimentos dos membros que podem ser recuperados por essa redundância de atividade aqui no córtex cerebral desses neurônios corticais. Modelos centrais de movimento. Isso é um conceito muito interessante e muito importante. nós trabalhamos com modelos centrais de movimentos. O que vem a ser isso? Eu vou começar com um exemplo. Nós podemos escrever qualquer coisa, por exemplo, essa frase aqui com a mão direita. Por exemplo, a pessoa escreve com a mão direita e escreve a frase com a mão direita. A gente pode também fixar o punho, impedir que ela movimente o punho, mas mesmo assim ela consegue escrever a mesma frase. Não tão bem. Essa pessoa pode escrever aquela mesma frase com a mão esquerda. Pode escrever com a boca, colocar uma caneta na boca e escrever. Com o pé, pode também escrever com o pé. Não tão bem, obviamente, quanto normalmente ela está acostumada. O que mostra isso aqui? Mostra que existe no nosso córtex motor um modelo do movimento, ou seja, um modelo para escrever a letra A, a letra B, a letra L, junta a letra W, A, S. Existe um modelo desses movimentos e esse modelo, esse molde, pode ser usado por vários conjuntos de músculos. Podem ser usados pelos músculos da mão direita, pelo pé, pela boca, mas o modelo é o mesmo. Ou seja, não existe lá no córtex motor primário responsável pelos movimentos da mão ou neurônios que vão escrever. Aí nós teríamos que desencadear o funcionamento de neurônios, motores que inervam lá os músculos do pé para escrever também com o pé. Não. Existe um modelo que é usado para um conjunto de músculo ou para outro conforme, naturalmente, a organização e o planejamento que o nosso córtex cerebral e as estruturas corticais dão para aquele movimento. Claro que não tão bem. Ou seja, se a pessoa perde a função, perde a mão direita que normalmente ela escreve, ela pode vir a escrever com a mão esquerda. Será necessário um treinamento maior, um uso maior daqueles músculos de forma sequencial, adequada, formato e assim por diante, velocidade adequada, para que ela volte a escrever parecido com o que ela normalmente escrevia. Mas ela é capaz, ou seja, o modelo do movimento está lá no nosso córtex cerebral. Integração sensório-motor. Essa também é uma função muito importante do nosso córtex cerebral que está relacionada, essa função está relacionada com a atividade sensorial, que nós fazemos frequentemente, ou quase sempre. Ou seja, nós relacionamos uma informação sensorial com um determinado movimento que se quer executar. Por exemplo, a gente enxerga a xícara. Enxerga a xícara. Nós podemos fazer mais de um tipo de movimento para agarrar a xícara. A gente pode tentar agarrar a xícara pela borda, assim, com os dedos, agarrar desta forma. Podemos agarrar a xícara pela alça dela. Ou podemos tentar agarrar a xícara, toda a xícara, o corpo dela, por exemplo, se a gente quer jogar ela em um determinado lugar, agarra toda ela. E ela, obviamente, não está quente, que muitas vezes ela está. Então, vários movimentos podem ser feitos. Então, do ponto de vista do sistema nervoso, assim, de forma resumida, o que está ocorrendo aqui. As informações sensoriais visuais são processadas inicialmente aqui pelo córtex occipital, a área visual primária, e elas projetam essas vias dorsais aqui para o córtex parietal posterior ou aqui para a região ventral, no córtex temporal ventral. Processando a informação da localização espacial, por exemplo, onde está a xícara, se é o lado esquerdo do corpo, do lado direito do corpo, ou as informações que processam aqui a via ventral são a forma, a xícara tem aquela forma específica. Essas informações todas são integradas aqui no córtex pré-motor, no córtex pré-motor. E existem neurônios mais ou menos específicos nesse córtex pré-motor que organizam o movimento, ou seja, organizam o movimento de acordo com a intenção, de acordo com a vontade do indivíduo de pegar pela alça, pegar pela borda, pegar pela xícara inteira, pelo corpo inteiro da xícara, dependendo da intenção do indivíduo na execução daquele movimento. Então, eles são integrados aqui nesse córtex pré-motor que por sua vez, como nós vimos ainda há pouco, por sua vez essas informações são jogadas ou são lançadas lá para o córtex motor primário acionando músculos específicos, porque pegar essa xícara com, assim, pela borda dela a gente faz um determinado conjunto de movimentos, se a gente quer pegar ela pela alça faz um outro conjunto de movimentos e se quer pegar a xícara como um todo a gente também executa outro conjunto de movimentos. Então, esses conjuntos de movimentos são decididos por esses neurônios que são chamados neurônios canônicos. O que nós vimos hoje? Nós vimos que as áreas corticais motoras são organizadas somatotopicamente, ou seja, há um mapa cortical das várias partes do nosso corpo relativamente organizada. Esse mapa é organizado lá no córtex cerebral. No entanto, um mesmo conjunto de neurônios corticais pode promover contração de diferentes músculos com eficiências diferentes. A integração sensório-motora é o processamento conjunto das informações sensoriais e motoras de várias estruturas corticais, ou seja, o simples fato de pegar a xícara do cafezinho envolve um processamento cortical que ocorre. Naturalmente, não há esforço consciente nisso. Todas as funções são inconscientes. A pessoa não pode ser. A pessoa pode exatamente imaginar, vou pegar dessa forma, mas normalmente isso é feito sem uma dedicação consciente do nosso sistema nervoso. Bom, era isso que eu queria falar. Muito obrigado. 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 Obrigado.